Eu vou te perguntar, porque já aconteceu comigo Já aconteceu de eu sair com uma mulher E ela falar assim Não, eu não gosto de jorar Você não vai me chupar, você não vai fazer nada Não toque em mim E a tiro dá um peso muito louco Eu já deixei de transar por conta disso Eu falo pra mina assim Não, mano, pra mim sexo é completo Eu não, então demorou, tô de boa A menina, mas você não vai me comer e tal Fala assim, fala com essa palavra A menina pra mim, você não vai me comer Fala, mano, pra mim o sexo é completo Pra mim não faz sentido Falei assim, se você tem as suas restrições Eu também posso ter as minhas Exatamente, exatamente Mas já aconteceu isso comigo Algumas vezes E o que eu identifiquei Que é muito mais uma insegurança da mulher Ou porque ela não se sente à vontade Com o corpo dela Ou com a menina dela Ou por más experiências E aí ela acaba não gostando Porque já teve mulheres que Não gostavam Tá ligado E é muito foda isso Porque você sabe que você pode proporcionar Uma coisa legal pra mina E aí você quer fazer E ela não deixa Tá ligado Não deixa E às vezes eu sinto que tem muita mulher Que eu não sei se por conta de educação Ou qual que é a mentalidade Que ela teve sobre o sexo Que ela acredita que ela é só Um instrumento pro cara se satisfazer Que ela não Tipo, se ela não gozar Não tem problema Tá ligado Tem mina que nem sabe o que é gozar Quando você vai transar com ela Então Isso é uma coisa preocupante Por quê? Porque quando você quer Tentar ajudar ela nesse ponto Ou tentar fazer com que ela Tenha esse momento dela E ela descubra o que que é Ela fala que não Pro mundo passado Isso é broxante É igual você falou Tipo, você fala Dá aquela desanimada Dá aquela desanimada Você fala Caralho, mano Com restrição nessa hora Aí você fala Aí dependendo da sua vontade Você fala Não, tudo beleza Tá de boa pra mim Diferente de uma mulher Que já lida Se dá bem com esse assunto de sexo Se conhece Já se toca Já teve outros relacionamentos Que ela é muito mais aberta Muito mais proposta E ela goza com muita má facilidade E mais Música